Até ao dia 30 de abril, todos os proprietários têm de limpar os terrenos de forma a criar um raio de 50 metros à volta de todas as casas, armazéns, estaleiros, oficinas ou fábricas. A Câmara Municipal está a dar o exemplo com o reforço de meios humanos e materiais para a limpeza e gestão da floresta que nos permitiu, entre janeiro e março de 2023, limpar mais de 50 hectares de terreno. O Marco de Canavezes tem sido um conselho exemplar na prevenção de incêndios. Temos registrado ano após ano índices de área ardida e número de ocorrências muito satisfatórias, mas não podemos desmobilizar. A todos compete a missão de nos protegermos, a nós e aos outros. Por isso, manter os terrenos limpos é uma ação que deve ser valorizada. Se identificar uma situação de risco para si ou para outras pessoas, solicite uma fiscalização através da Câmara Municipal, da GNR ou da sua Junta de Freguesia. Deve ainda contactar a GNR sempre que vir algum veículo a detectar algum movimento suspeito em locais isolados, perto de matas ou floresta. A prevenção de incêndios florestais é uma missão de todos. Aprevenção de incêndios florestais é uma missão de incêndios florestais.